Brechó, artigos de decoração e objetos de arte. Esses são alguns itens que podem ser encontrados na Feira de Antiguidades, que está acontecendo aqui em Teresina, ali na paróquia da Nossa Senhora de Fátima. E o evento acontece até amanhã. A gente traz mais detalhes na reportagem de Isabela Lopes e Marcelo Cavalcante. A Feira de Antiguidades está acontecendo na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na zona leste de Teresina, e reúne centenas de peças. Muitos de acervos pessoais e que estão nas famílias há mais de 60 anos. Essa feira já é a terceira edição, começou em 2017, teve muita aceitação e daí a gente vem dando continuidade a esse trabalho. Aqui você encontra antiguidades, muita antiguidade, muita peça valiosa de obras de arte. Encontram acessórios, objetos de arte, bijuteria, roupa. Nesse ano nós tivemos a entrada do brechó, que é uma tendência mundial e agora a gente também trouxe para a nossa feira. Tem artigos religiosos e nós temos o espaço cultural, que é a galeria de arte, que veio com obras dos artistas piauiense renomados, como Dora Parente, Josefina Gonçalves, Lúcia Lopes, dentre outros. E temos também a exposição de fotografia do fotógrafo também muito renomado, que é o Wolf Suzer. E um espaço de café para dar sustentação a toda a feira. O evento é organizado pelo Granfe Clube de Teresina. Os expositores doam um valor para a Pastoral Bom Samaritano, que reverte o que é recebido em ações sociais. Todos os lojistas, todos os expositores contribuíram com a doação para a Pastoral do Bom Samaritano. E nós dispusemos também na entrada, logo na entrada da feira, uma urna para doações espontâneas dos visitantes. Qualquer valor será bem-vindo e bem-recebido. Tudo isso, essa parte de doação toda vai ser entregue à Pastoral do Bom Samaritano, que é uma obra do Padre Toninho, uma linda obra. O Granfe Clube Teresina existe há mais de 50 anos. É formado por mães e filhas e as ações desenvolvidas são passadas de geração para geração. O Granfe Clube é um clube antigo, é um clube de serviço, é grupo de assistência aos não favorecidos. E existe há 50 anos, e que vem passando de mãe para filha. E são 23 sócios atualmente, e a gente sempre trabalha com esse tipo de serviço voltado para as obras sociais. E o Bom Dia News de hoje vai ficando por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal dia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. E logo mais ao meio-dia tem Rota do Dia. E em seguida, Lívio Galeno traz os principais destatos do dia com o Dia News 1ª edição. Então você já sabe, fica ligadinho, tenha um ótimo dia, e eu te espero aqui amanhã, a partir das 8 horas. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho